olá pessoal beleza vamos para mais um vídeo vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o esquadro da nossa obra eu vim agora à noite para a gente ter uma uma visão maior aí da linha do laser tá aqui ó é a viga baldrame mas ela tá aqui ó na mesma linha e olha a parede aí aqui ó vamos lá de perto para você ver olha aqui essa parte aqui ó aonde tá passando o laser ó tá vendo aí então isso aqui é esquadro ó onde ele passa aqui ó aí passa aqui que lá no projeto a gente tem esse pedacinho aqui ó do portão agora vamos ali para baixo para você ver ó e aqui tá o nível esse é o GLL3 da Bosch tá para quem quiser saber aí olha aqui ó a parede assim ó isso quer dizer que o nível tá passando aqui aqui ó tirando aqui ó e a poeira né tirando fino como a gente fala aqui ó e agora vamos para cá olha aqui ó deixa eu colocar assim de frente olha aqui ó o brilho do do nível tá vendo ó ó e aí e aí e aí e aí o top de linha né na galera e essa parte aqui é claro que não tem esquadro porque aqui as paredes é tudo enviesada mesmo porque essas paredes aqui ó fora de esquadro é justamente para a gente poder ter esquadro aqui dentro da obra então por isso que ela fica nessa posição mas eu queria mostrar isso aqui para vocês vou filmar agora de noite para mostrar para vocês aí e agora vamos para cá aqui ó tá passando pela viga agora vamos para aqui ó olha lá olha como passa aqui aí e 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 aí a galera que tava falando aí que a gente não pode ficar na mesmice, olha aqui, deixa eu colocar aqui pra ver se dá pra ver a linha, olha aí, tá vendo aqui, ó, a linha do laser, ó, na cabecinha do meu dedo ali, ó, show de bola, ó, então, é isso aí, esquadro na obra, a gente tem, graças a Deus, ó, que tá assim, ó, já levantei as paredes aí pra passar as vigas baldrama em cima, vim aqui nesse domingão só pra fazer o vídeo pra vocês, mas eu trabalhei hoje assentando bloco aqui, ó, trabalhei aqui assentando bloco e tudo mais, mas tá assim, a ferragem, dá pra ver aí, ó, a distância aí, ó, isso aqui é concreto, ó, que vai pegar cobrindo a ferragem, mais de dois centímetros e meio, quase três aqui, dá de concreto, ó, cobrindo a ferragem. E a mesma coisa, ó, a gente tem esquadro naquele canto também, e ali também, né? Já começamos a pegar todo o barro dali, ó, esse barro aqui, e já fiz o aterro, aqui, ó, isso aqui é um depósito, e aqui é a garagem. Então, a gente pegou já, é, o material dali, e jogou pra cá. Daqui pra frente, galera, aqui, ó, daqui pra frente, a gente é só transferir medida, dali, pra cá, daqui, pra lá, e daqui pra cá. Lá pra frente é a mesma coisa, transfere medida pra lá, e transfere medida pra lá. Assim também, ó, é só a gente trabalhar agora transferindo medida. Se for lá pra frente, coloca uma linha paralela aqui, ó, e puxa ela. Ela vai ter que passar aqui, cabelinho de sapo aqui, ó, um cabelo aqui, vamos dizer assim, tá? Bem fininho aqui, ó, tirando fino aqui. Então, é só levar a linha até lá no final, se quiser. Ela não ficando muito afastada, e nem ficando colada, isso quer dizer que você também já transferiu aqui, ó, o alinhamento dessa parede. Agora, se a linha ficar assim, ó, tipo, afastando aqui, ó, aí ela tá fora. Mas, se ela passar aqui, a área estando aqui, ó, então, quer dizer que, aonde você colocar o ponto lá na frente, vai dar alinhamento com essa parede aqui, e você vai conseguir esse mesmo esquadro aqui, ó. Tá vendo aí? Show de bola, né não? Show de bola. Ó, graças a Deus, tá indo tudo bem aqui na obra. A gente conseguiu dar uma adiantada boa. Tá de noite, tá, pessoal? Eu não sei nem que hora é essa, mas deve ser mais de sete horas. E tá assim. Beleza? Quando for amanhã, tem vídeo aí, eu vou fazer vídeo justamente falando sobre isso aqui, ó. Tá? Sobre essa questão aí. quando... Acredite que é amanhã ou depois, tá? Porque a gente ainda vai colocar a viga baldrama aqui em cima, e eu vou fazer os vídeos mostrando pra vocês, fazendo o corte. Aí vai ser na prática, tá? Cortando as ferragens, fazendo as dobras, as ancoragens. Tudo que a gente for fazer aqui nessa parte de cima, eu vou estar fazendo vídeo na prática pra vocês. Tá? Aí, um dos vídeos que eu vou mostrar pra você, se por acaso a sua viga baldrama aí sair do... do esquadro, né? Por algum motivo. É... Alguém te opressou na linha, o prego se arrancou, bateu no lugar errado, ou até mesmo o vento. Então, saiu do esquadro. Tem como você fazer aí... Tem o jeitinho aí, o macete, pra você conseguir deixar a parede em esquadro, mesmo a viga baldrama tendo saído um pouco do alinhamento. Isso aí, eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos do canal, tá? Porque aí, a gente primeiro vai começar a fazer os cortes das ferragens. A gente vai marcar aqui, vou medir aqui com vocês cada corte, cada dobra, pra gente fazer o... o serviço, tá? Aí, o nível já tá avisando que a pilha tá indo embora. É pilha recarregável, tá, pessoal? Eu trabalho com ela a semana toda. Aí, ele fica marcando aqui que tá acabando. Deixa eu desligar aqui. Já desligou. Pronto. Só colocar pra recarregar. E aí, tá assim, tudo aterrado. Deixa eu mostrar aqui pra encerrar o vídeo. Só pra você ver aqui como é que tá. Já tem uma vida aqui. Tá escuro, né? Mas tem uma vida aqui, ó. Nessa parte. Tem outra viga ali. Foram duas vigas aqui. Projeto estrutural. Tem duas vigas. Uma aqui, ó. E outra aqui. Ali pra frente já não tem mais, porque essa viga aqui é do portão. Pra correr o portão em cima, né? e essa daqui é do travamento da viga aérea que vai passar em cima. Isso aí também. Depois a gente fala sobre isso. Beleza? Vai tá assim. Graças a Deus. Dando tudo certo. Então, é isso aí. Tamo junto. Tá eu e minha esposa aqui. Olha ela aí. Ela sempre vem comigo aqui quando eu venho tirar alguma dúvida assim e tudo mais. mas ela sempre tá comigo. Né? Claro. Você é o teu. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fiquem na paz. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do nível que vocês estão achando da obra. Isso aqui vai ser ensinamento. Muito ensinamento que eu vou trazer pra vocês nessa obra aqui se Deus quiser. A gente agora chegou na fase de eu mostrar tudo pra vocês na prática. Tá? Saímos aqui da pior parte que é o aterro e tudo mais. Agora, daqui pra frente vai ter vídeo aí mão na massa. Forte abraço. Fiquem na paz. Fiquem na paz.